Aqui no mar, essa eu fiz pra as meninas que tem meu coração Então vem a ilusão, essa eu perdi, deixei, eu fiz bato de coração Palma da mão no chão, e já desci por fusão, por fusão De ponta a ponta é o manequição, capixaba que manda Palma da mão no chão, e já desci por fusão Eu jogo o corpo joão, e já desci por fusão Palma da mão no chão, e já desci por fusão Eu jogo o corpo joão, e já desci por fusão Ela sente faz cara de mal, e já sabe da conduta Ela sente faz cara de mal, e já sabe da conduta Hoje é a drop aqui do baile que vai te deixar maluca Pica na punta da pica, na punta da pica, vai Pica na punta da pica, na punta da pica, vai Pica na punta da pica, na pica, na pica, vai Pica na punta da pica, na punta da pica, na pica, vai O Oh Oh! Agora a primeira, a primeira, a primeira deus Show um partame o universo A primeira, a terceiro, o Perfecto O que é isso? Música Ela sente com as caras de mal e já sabe da conduta Hoje é a droga aqui do paine que vai te deixar maluca Quica na ponta, ela fica na ponta, ela fica na ponta, ela fica na ponta, vai Essa é a conexão com a bicha Tchau, tchau, tchau